Braskem, Lu, o que você acha? Braskem, eu não posso comentar. Bom, o motivo vocês já devem saber, isso também é público, a Unipar é uma das empresas que está no pool aí, né, de, enfim, tentando comprar parte dos ativos da empresa, então, infelizmente essa eu não posso comentar nada, não posso comprar e não posso comentar. Não, vamos falar, mais pra frente, próximos capítulos. PetroRio. Não, 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 eu fujo um pouquinho dessas empresas mais cíclicas. É natural, né, porque, de novo, quando você sabe o que você não quer pra sua carteira, você acaba deixando de lado outras oportunidades, né. Tem gente que acha que tá barato, enfim, eu prefiro ficar de fora. Sanepar já falamos, pessoal, também, muita gente falando. AES Brasil. Ah, gosto bastante, gosto bastante. Acho que é uma empresa que passou por um período de rotação de base societária, de novo, né, acho que investidores que, vendo que a empresa tá passando por um momento de investimento, obviamente, ela precisa escolher ou investe ou distribuir dividendos nesse momento. Então, optou por investir, mitigar os riscos que tinha boa parte da sua geração vinha do hídrico, e nós passamos pela pior crise hídrica dos últimos 80 anos. A empresa, olhando pra esse risco, decidiu acelerar os seus planos de aumentar no seu portfólio a geração de eólico e solar, e isso demanda capital, isso demanda um pouco de tempo, né. Então, obviamente, não conseguiu pagar bons dividendos no ano passado, também tá voltando agora, né, a pagar, distribuir alguma coisa, fez algumas mudanças na sua política de distribuição, então, acho que deu uma sofrida por esse motivo, né, fez capitalização, enfim, e o pessoal que é dividendo pra hoje, né, não tem muita paciência pra esperar. Calma lá, hein, gente, tem que ter paciência. Então, a gente comprou bastante, agora, capitalizamos a empresa, ajudamos, né, fizemos o follow-on, seguimos, e compramos mais quando caiu dos 9,61, né, que foi o preço da oferta. Então, estamos com uma posição bastante, bastante grande em AES Brasil.